A tecnologia chegou para ficar também no agronegócio e a Expo Inter em Esteio abre espaço para inovação. Esta empresa que tem sede no Tecnocinos em São Leopoldo já produz a sustentabilidade nos silos de armazenamento de rações e grãos feitos a partir da reciclagem de garrafas PET. Agora, com uma startup, criou um sistema de sensores e hardware que permite acompanhar o que acontece no silo de armazenagem pelo computador ou celular. O silo, o que é armazenado, como está sendo armazenado, todos os aspectos inerentes ao processo de armazenagem a gente está tentando colocar um olho ali dentro e ver qualidade, consumo, desperdício e gerar informação analítica, informação técnica, para que cada vez mais o produtor tenha gestão sobre os seus processos. Já aqui, a gestão inteligente é territorial. A startup de Porto Alegre parte da análise de imagens de satélite ou produzidas por drones de grandes extensões de terra. Serve tanto para verificar invasões ou queimadas como quantificar as pastagens necessárias para o gado ou acompanhar anomalias no crescimento da lavoura de soja, por exemplo. Através de cálculos de banda e de como a planta reflete com a luz solar, a gente consegue identificar se ela está saudável ou se ela está pouco saudável ou não saudável. Então a gente sabe que grandes empresas, grandes indústrias, têm dificuldade de fazer a gestão dos seus territórios e acabam desconhecendo o potencial dos seus ativos. Então o nosso objetivo é, em parceria com essas grandes indústrias, fazer um sistema de monitoramento para que eles possam verificar mais a fundo e tomar as devidas providências. Soluções inteligentes e tecnológicas são propostas por 15 startups no Salão do Empreendedor no pavilhão internacional da Expo Inter. O tempo chuvoso vai marcar a sexta-feira dos gaúchos. Apenas no norte que a chuva vai ser mais leve. No centro, na metade sul e na região metropolitana, há chance de temporais e vendavais. As temperaturas também vão diminuir bastante. Em Porto Alegre, a mínima fica em 17, mas a máxima não vai passar de 20 graus. Em São Borja, termômetros variando entre 15 e 21 graus. Em Lajeado, a mínima fica na casa dos 19 e a máxima na casa dos 22 graus.